E aí rapaziada, Rodrigo Dilar aqui mais uma vez Pra mandar mais uma sequência pra vocês E como vocês podem ver, eu fiz aquela sequência lá do churrasquinho Menos é Mais E agora eu vou juntá-las pra você que gosta de tirar todas as músicas em um vídeo só E é o seguinte, quando eu chegar aos 100 mil inscritos, eu vou sortear mais um cavaco desses aqui Já sorteei quatro, ou seja, se você gosta do meu canal e esqueceu de se inscrever Se inscreva papai, compartilhe com seus amigos Porque eu sei que tem uns amigos de vocês aí que assistem, mas não se inscreve, rapaz E não se esqueça que nem é que boca não, hein Seja do bem, tamo junto Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Se teve que ser assim, é que pensando bem, nunca existia nós Foi o que pensei na gente, ainda que demorei pra terminar a dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Meus becs Olha, vê como é que tá indo Uhul Que agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor a... Sim, eu Melhor a... Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Pode até falar que nada aconteceu Mas o teu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Nem morou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse eu te amo que já decorou Me deixou perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Num silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som Se do Djavan foi saindo do tom Ao te ver partir E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Out of a sweat and it's better with drums E aí, Nia? Peguei mais uma vez E aí, Nia? E aí, Nia? Tá me tirando o sono Tá confundindo o meu sentimento Tô entrando nesse jogo Tô querendo até largar meu casamento Meu Deus, não sei o que fazer Já pedi até conselho aos meus amigos Mas ninguém sabe o que dizer Mas eu já decidi Meu grande amor é você Depois te dar uma caixinha com um anel Feito das estrelas que roubei Meus beckis Ajoelhar e gris Meu grande amor é você Hoje eu acordei pensando em você Nem sei porquê Talvez seja besteira Um momento de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a tristeza Você já tinha me avisado Que tem um compromisso Eu sei que eu tô errado Mas o que eu vou fazer Perdoa, eu não consigo Te esquecer Amor será Que vai ser sempre assim com você Tenho tanto aqui pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor, não me diz Que essa nossa paixão sem porquê Te faz tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Descê meus becks Amor, senhora Dananana 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 Uhul Kiss the beck Embarreada, hein Amor, não me... Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.